Olá, meus amigos! Salve, Maria Imaculada! Vejo alguns católicos jujubas falando que a Igreja condena aqueles que usam os animais, que comem carne, empresas e laboratórios que fazem experimentos médicos legítimos. Ah, a Igreja condena tudo isso. Não é verdade, não é verdade. O que a Igreja fala sobre isso? Vou pegar aqui até três versículos do Catecismo da Santa Igreja Católica, parágrafo 24, 17, e fala o seguinte. Deus confiou os animais à administração daquele que criou a sua imagem, e, portanto, legítimo servir-se dos animais para a alimentação e a confecção das vestes. Podem ser domesticados para ajudar o homem em seus trabalhos e lazeres. Os experimentos médicos e científicos em animais são práticas moralmente admissíveis se permanecerem dentro dos limites razoáveis e contribuírem para curar ou salvar vidas humanas. Ou seja, experimentos com animais para salvar as vidas humanas com este tipo de finalidade, porque a vida humana está acima da vida animal, vou falar sobre isso daqui a pouco, isso daí é completamente admissível. Isso daí, sem dúvida nenhuma, é admissível. Versículo 24, 5, 6. O domínio concebido pelo Criador sobre os recursos minerais, vegetais e animais do universo não pode ser separado do respeito às obrigações morais, inclusive para com as futuras gerações. Ou seja, é necessário, claro, ter todo o cuidado, não sair aí fazendo loucuras. O catecismo deixa claro isso daí. 24, 5, 7. Os animais são confiados à administração do homem que lhes deve benevolência. Podem servir para a justa satisfação das necessidades do homem. Então, ninguém pode, claro, fazer nenhuma maldade gratuita com animais, pegar maltratá-lo sob finalidades imorais. Até o versículo 24, 15, fala sobre isso também. Por exemplo, envenenar um animal por maldade. Ninguém pode fazer isso, porque isso daí sai, inclusive, da questão moral. Isso daí já é uma maldade com um animal. É machucá-lo, maltratá-lo com utilização de maldades. Essas maldades nunca devem ser permitidas. São criaturas que foram concebidas por Deus para o nosso convívio e para nós desfrutarmos dela conforme o que o catecismo da Santa Igreja Católica diz aqui. Inclusive, para um legítimo servir-se dos animais, com alimentação, confecção de roupas, também para experimentos com finalidades de salvarmos vidas humanas. Mas existe sim aí, onde eu quero chegar, uma diferença entre o uso do animal para o bem moral, como se fala no 24, 17, com o uso de animais para simples maldade. Por exemplo, você ir lá, o cachorro está quieto e você ir lá e dar um chute nele para fazer esse tipo de coisa. Existe aí, claro, uma diferenciação do que é moral ou não. O que é moral ou não, atualmente, foi sendo perdido graças ao relativismo. O relativismo foi sendo inserido dentro do cotidiano das pessoas a ponto delas não saberem mais o que é moral e o que não é moral. Por isso que você vai ver pessoas falando que você não pode comer animais, você não pode utilizar os animais para nada, porque tudo é imoral. E pessoas que vão lá e chutam cachorro, fazem tudo quanto é tipo de coisa, envenenam gatos, e acham isso daí algo moral. Ou seja, a culpa da distinção, de você não poder distinguir de uma coisa e da outra, vem exatamente da essência relativista que foi sendo colocada no meio da população, juntamente com a revolução liberal. Então você tem aí pessoas com 8 ou 80, você não tem pessoas lúcidas, praticamente, para saber o que pode e o que não pode. Porque existem regras dentro do cotidiano, inclusive que são regidas pela Santa Igreja Católica, através da moral, através do catecismo, dos mandamentos e tudo mais, você tem lá o que a Santa Igreja Católica fala através do catecismo, dos seus versículos e tudo mais. Então, 2417 que fala de usufruir dos animais, porém no 2415 ele alerta o que você pode ou não pode fazer com os animais. Você deve, no caso, cuidar deles. Você tem um animal doméstico, você deve zelar por esse animal, deve tratá-lo, ajudá-lo. Então, aí existe uma questão aí da ética, que foi sendo corrompida pelo relativismo moral, inserido pela revolução liberal. Mas criar uma idolatria pelos animais colocando-os acima da vida humana é algo também anti-humano. Você tem também essa questão que beira a loucura. E hoje em dia você tem aquele fenômeno de tratar o animal como filho também. É uma coisa, inclusive, anti-humana, porque você está tirando o lugar do seu filho para colocar um animal. sendo que Deus colocou o animal subordinado ao homem, segundo as questões naturais, segundo o direito natural. Então, é uma coisa anti-natural, anti-humana, que está sendo colocada dentro da sociedade atualmente. Isso daí beira a loucura, a demência e também beira a falta de informação das pessoas e não saber diferenciar a vida humana da vida animal. Você tem que saber a diferenciação entre um cachorro e um ser humano, de um gato com um ser humano, de uma tartaruga com um ser humano, de uma cobra com um ser humano. Tem gente que tem cobra de cimação em casa. Enfim, aquelas cobras meio que domésticas. Então, a vida animal é uma coisa... Claro, você deve ter o respeito com os animais, você não deve maltratá-los, você deve cuidar, você tem um animal... É normal você ter um apreço por um animal, um cachorro, um gato, cuidar dele. Você ter um amor por uma criação, isso é normal. Isso é conseguido como uma normalidade. Uma outra coisa é você pegar e maltratar animais aí sem apego a algum. É com a maldade. A vida animal é uma coisa e a vida humana é outra. Nós devemos ter aqui uma consideração muito grande com isso. E bem como também utilizar animais para coisas puramente imorais, como o zoofilia, por exemplo, que está sendo, começando a ser pregado atualmente. Então, esse pessoal que fica aí com essas loucuras, aliás, com viés ideológico, são os mesmos que defendem, por exemplo, o aborto. Alguns fazem parte daquelas seitas climáticas, de ecoterrorismo, mandadas pelo senhor Al Gore, pelo Greenpeace, WWF, essas grandes corporações, fundações norte-americanas, e todos aqueles que também aproveitam-se dessa agenda para fazer uma militância anti-família também. E vivem repetindo aqueles chavões da agendinha dessas fundações, que, claro, são financiadas através de um lobby gigantesco. Essas fundações norte-americanas, essas grandes corporações, ONGs e tudo mais, eles criam um monte de doideira para afetar o cotidiano das pessoas. E essa gente, no caso, tenta impor ainda, de forma ditatorial, utilizando, inclusive, a força, ou também fazendo, coagindo as pessoas de alguma forma até que bastante sentimental, romântica com os animais. Olha, você, a diferença, você não vai comer uma pessoa, então você não pode comer um porco. Você coloca a vida humana e animal no mesmo patamar. Então, esse tipo de agenda, ela, posso colocar assim, ela utiliza mecanismos até que criam uma sensibilidade dentro das pessoas até para o lado romântico e tudo mais, e até para ter um belo encaixe na cabeça da pessoa, para tentar fazer uma difusão entre a vida humana e a vida animal. E se a pessoa tem aquele gatilho sentimental, grande parte, na maioria das pessoas, hoje tem gatilhos, quando você fala uma coisa, já vem outra coisa na memória, isso daí é uma forma também de criar essa confusão, essa doideira toda na cabeça das pessoas. Maluquices sendo colocadas, e por exemplo, quem consome animais são assassinos, tudo isso daí vai sendo colocado na cabeça das pessoas, e pega assim as pessoas mais fracas, influenciáveis, as pessoas que são mandadas, aquelas que não tem senso moral algum, essas são as pessoas mais afetadas, e as pessoas que fazem parte dessa agenda progressista também, defendem esses mesmos chavões, desta pseudo defesa animal, não vou colocar que é defesa, eles não fazem defesa dos animais, eles pregam uma militância de colocar a vida animal e a vida humana no mesmo patamar. porém, eles defendem o aborto, para eles, quem faz o aborto, é uma coisa normal, mas quem mata animais para comer, nossa, é um assassino abominável, vejam só a loucura e a delinquência que chegou na cabeça dessas pessoas. Tá bom, pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus, lembrando que até janeiro teremos a promoção de 25% de desconto na livraria da Resistência Cultural Editora www.resistenciacultural.com.br Títulos muito bons com 25% de desconto utilizando o nosso cupom Observatório Católico tudo junto em minúsculo sem acento, uma promoção até que inédita de bons livros. Você quer presentear uma pessoa no Natal ou quer também se presentear a hora é essa. Assista-nos também aqui no YouTube, se inscreva, compartilhe, acesse o nosso portal ocnoticias.com e favorite ele também. Tá bom? Deixe seu like, compartilhe e nos ajude a chegar agora na meta de 15 mil inscritos. Alcançamos recentemente 14 mil e em breve também vamos para 15 mil inscritos aqui no vlog. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.